Gabriel Moura de pênalti ampliou para a Raposa e Gabriel de cobertura fechou a conta em Gaiatuba com 0-3 a BC 0. Os times de Campinas estreiam amanhã na competição. O Guarani joga às 4 da tarde contra o Vila Nova em Ilha Bela. Já a Ponte Preta enfrenta a Catanduvense às 2 da tarde. O time afirma que vai brigar pelas primeiras posições. Quem quer espaço no mundo do futebol aproveita os primeiros dias do ano. Isso porque a Copa São Paulo é o primeiro campeonato do calendário brasileiro. Momento para as jovens promessas mostrarem seu valor. É transmitir o que a gente aprendeu agora com o grupo aqui da Taça. Alguns jogadores também já estiveram lá e fazer uma boa copinha. Nos outros anos a Ponte não teve um campeonato bom e a expectativa vem toda para esse ano. Para a Ponte Preta o desafio inicial é avançar da primeira fase, algo que não aconteceu em 2014. E esta tarefa será cumprida bem longe de Campinas, a mais de 300 quilômetros de distância na cidade de Catanduva. Não dá para se escolher muita coisa, mas o grupo é o grupo que a ponte tem por obrigação, em termos de nome, em termos de camisa, de passar. Até mesmo por ser no estado de São Paulo. Além da equipe da casa, o Grêmio Catandu vence, que estreia contra a Macaca. A ponte terá companhia de Náutico e Goiânia no grupo C. A expectativa é de que a Copa São Paulo de 2015 seja melhor do que de anos anteriores. O time tem uma base que vem jogando junto há um bom tempo. E recentemente foi bem na disputa do Campeonato Paulista Sub-20. A Macaca caiu nas oitavas de final, mas nos acréscimos e por causa de um detalhe. A gente percebia que o jogador já entrava em campo derrotado e sem uma definição de uma equipe, né? E desse ano está bem diferente. Existe uma equipe, existe um planejamento, uma definição e sua perspectiva é boa. Bons resultados na Copinha podem render um tão sonhado lugar na equipe profissional da Macaca. Mas por enquanto ninguém sai na frente desta disputa paralela. A ideia é que seja natural, não seja indicado por mim e nem puxado pelo Guto, vamos dizer assim. Que ele mesmo mostre condição nessa Taça São Paulo e ele mesmo vá reconhecido pela imprensa, pela torcida e pela Ponte Preta como um jogador que tem qualidade para jogar na Ponte Preta. Já na categoria principal, o ano de competições ainda não começou. E o futuro de Ponte Preta e Guarani divide as opiniões dos especialistas. O ano de 2014 gerou uma grande expectativa para os torcedores da Ponte Preta. A Macaca quase conquistou seu primeiro título em 114 anos de existência. Mesmo assim, o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro foi considerado uma conquista para a cidade. Mas em 2015, para os comentaristas do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a Macaca tem tudo para fazer um ano memorável. No meio do ano, a Ponte vai contratar de 4 a 5 jogadores para fazer um Campeonato Brasileiro de Manutenção. O Campeonato Paulista será de laboratório e, se possível, chega um pouco mais adiante. Mas a Ponte não entra no campeonato com muitas pretensões. E a Ponte está atrasada em termos de contratação. Mas mesmo com a dificuldade, a minha expectativa é que a Ponte faça um Campeonato Paulista muito bom e um Campeonato Brasileiro que será diferente quando os reforços chegarem. Mas, por enquanto, a gente não consegue afirmar se a Ponte montará um time para sobreviver ou para tentar algo mais no Campeonato Brasileiro. Tem um aporte financeiro muito maior, vai fazer um Campeonato Paulista pés no chão e, provavelmente, abre um pouquinho a disponibilidade de investimentos para o Campeonato Brasileiro. É um retorno da Macaca contra as grandes equipes do futebol brasileiro e a expectativa é de 2015 com muita festa para a Alvinegra Campineira. Já o ano conturbado do Guarani demorou para passar. Sem conseguir os dois acessos tão sonhados, o Bugri terá que fazer diferente em 2015 para voltar à elite do futebol. Série A2, o Guarani tem uma obrigação, que é subir e, se possível, ser o campeão para garantir a Copa do Brasil para 2016. E na Série C, o Guarani é o grande da Série C. Tem também a obrigação de fazer um grande campeonato. A expectativa é muito boa que o time do Guarani consiga dois acessos em 2015. Para tudo isso se tornar realidade, o Guarani precisa contar com um grande reforço. O reforço do pagamento dos salários em dia. Se isso acontecer, o Guarani será muito forte na próxima temporada. É o mínimo que a gente espera e torce até para que aconteça. Um Guarani promovido duas vezes em 2014, para que a sua torcida possa esquecer pelo menos parte das grandes frustrações que teve no ano de 2014. Confira agora as notícias que foram destaque esta semana aqui no Bande Cidade. Temporais causam estragos na região. Em Campinas, casas foram destelhadas com a força do vento. Vários bairros ficaram sem energia elétrica e, em alguns pontos, houve até granizo. Jovem com paralisia cerebral é impedido de viajar para o Companhia Aérea em Campinas. A mãe apresentou o laudo médico, mas a empresa alegou que a decisão foi para garantir a segurança dele e dos demais passageiros. A família acredita que foi vítima de discriminação. Revoltados com a falta do serviço de coleta, moradores de Americana depositaram sacos de lixo em frente à prefeitura durante protesto. O impasse acontece por causa da greve dos servidores municipais, que começou no início de dezembro. Começar o ano com as contas em dia foi a grande preocupação de muitos brasileiros. Especialistas deram dicas de como equilibrar o orçamento com tantas contas para pagar nos primeiros meses. No primeiro dia útil do ano, o transporte público de Sumaré teve tarifa reajustada em 40 centavos. O valor passou de 2 reais e 50 centavos para 2 reais e 90 centavos. Nos terminais, não faltaram reclamações. Para subir passagem tem que melhorar, né? Não melhorou, então como é que pode subir a passagem? Sumaré para o transporte está difícil. Comerciantes apostam tudo nas liquidações para esvaziar os estoques. As vendas de final de ano foram abaixo do esperado. O resultado foi o pior dos últimos 12 anos. Em instantes, 30ª campanha de popularização do Teatro de Campinas começa amanhã com 38 peças para o público adulto e infantil. Eu quero que as pessoas me apoyoam. Eu vou te salvairem, meu Deus!